Olá pessoal, nós estamos aqui de novo para comentar sobre mais um assunto que eu considero de extrema importância. Nesse caso, nós estamos revendo a avaliação. Avaliação que tem sido uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, principalmente quais são os objetivos de se avaliar. Bom, nós vamos então falar sobre o processo avaliativo, os seus objetivos, as confusões que estão sendo feitas no processo de avaliação. E eu quero deixar claro que o que nós vamos falar não é criação nossa. O que nós vamos falar é baseado, inclusive, num dos papas da avaliação do nosso país, que é o doutor Cipriano Lucchesi. Vamos então a alguns detalhes sobre o processo avaliativo que é bom que fique bem claro para todos nós. Existe uma coisa chamada exame. Essa coisa chamada exame está sendo confundida o tempo todo com outra coisa chamada avaliação. As pessoas pensam que exame e avaliação são a mesma coisa. Será que exame e avaliação têm o mesmo significado? Vamos verificar o que significa um exame. O exame é uma coisa que é feita para o objetivo classificatório, para o objetivo seletivo e para um objetivo excludente. Então, exame, nós nos deparamos com ele durante a vida toda. Em que momento nós encontramos os exames? Os exames são encontrados exatamente para você selecionar pessoas para um determinado emprego, selecionar funcionários já naquele emprego para o exercício de uma determinada função, testando a sua habilidade, testando a sua capacidade. Para isso serve o exame. Então, o exame é para a vida, é para o processo de trabalho, para o processo profissional, para a vida em geral. Então, ele tem que existir. Ele sempre existiu, desde muitos antes de Cristo. Agora, para que as pessoas estejam preparadas para a vida, para que as pessoas estejam preparadas para esse processo classificatório seletivo, excludente, ou para serem escolhidas para determinadas funções de acordo com a sua habilidade, sua capacidade, elas têm que ser preparadas para isso. Para elas serem preparadas, existe a escola. Então, a escola, ela existe para fazer a preparação das pessoas para o enfrentamento dos exames que elas vão ter no processo da sua vida. Na escola, o nosso objetivo é, então, a preparação das pessoas, todas as pessoas que lá estão, todas. Lá, você não precisa selecionar, você não precisa excluir, você não precisa classificar, você precisa preparar essas pessoas. Então, o processo de exame que existe na vida não é o mesmo processo de avaliação que existe na escola. Ele é diferente. Então, na escola, existe o processo de avaliação que tem que ser diferente do processo de exame da vida. Para que vai servir a avaliação na escola? A avaliação na escola tem um significado completamente diferente do exame para a vida. A avaliação na escola serve para que o professor verifique tudo aquilo que ainda não foi aprendido pelo aluno. E para que isso? Para selecionar, classificar e excluir? Não! Isso é para a vida. O aluno que está ali não tem que ser excluído, não tem que ser selecionado, não tem que ser classificado. Ele já está selecionado para aprender. Então, se nós verificamos durante o processo de avaliação que ele não aprendeu alguma coisa, o único objetivo dessa verificação é para ensinar de novo aquilo que ele não aprendeu. Quantas vezes for necessário até que ele aprenda. Então, esse é o processo de avaliação, serve exatamente para isso. E todas as crianças, todos os alunos têm o direito de aprender. Então, na escola, o processo de avaliação não é seletivo e excludente. Ele tem que ser para verificação do que não foi aprendido, para que seja ensinado de novo aquilo que não foi aprendido. E isso as escolas estão com uma dificuldade muito grande de fazer. O que as escolas estão fazendo? Elas estão usando o processo de exame como se fosse processo de avaliação. Os alunos que aprenderam, aprenderam, passam de ano. Os alunos que não aprenderam, se virem, é o termo usado, se virem. Ou serão excluídos através de um processo de repetência. Bom, pessoal, então, pelo que nós vimos, o processo avaliativo é um processo em que a base é o educador ser parceiro do educando. Então, se nós atentarmos para esse detalhe, o educador é o parceiro do educando, para, através do processo avaliativo, identificar quais são as dificuldades de entendimento que o educando está tendo, para, a partir dessas dificuldades, nós ensinarmos novamente ou de outra forma, a avaliação está sendo produtiva. Ela está dando os resultados que nós queremos. Então, avaliação não é um processo de seleção e de exclusão. É um processo em que o educador e o educando são parceiros na sua preparação para adquirir o conhecimento necessário ao enfrentamento da vida. Ao enfrentamento, aí sim, das seleções e exclusões que nós vamos ter pela vida dentro. Então, avaliação não é um processo de seleção e exclusão que nós vamos ter pela vida dentro. Então, avaliação não é um processo de seleção e exclusão que nós vamos ter pela vida dentro.